Nesse vídeo gravado pela polícia militar minutos depois do resgate, é possível ver o desespero da criança de apenas 5 anos, contando aos policiais o que aconteceu com a mãe e o irmão de apenas 4 meses. E ela me assustou a senhora com faca? Foi! O que ele estava na mão? Com duas facas! Estava com duas facas na mão? Para matar a minha avó e meu irmão. As agressões começaram por volta de 7 horas da noite do último sábado. Segundo a polícia, o homem estava bêbado e teria iniciado uma discussão com a esposa. A mulher disse que iria sair de casa, mas foi proibida. A mãe da vítima foi quem chamou a polícia. Ela conversou com nossa equipe e disse que só ficou sabendo das agressões naquele dia, porque um dos netos passou na porta da casa e ouviu os gritos de socorro. Me socorre, pelo amor de Deus, que ele está me batendo. A minha netinha de 5 anos também me acorde, me acorde, socorro, meu pai está batendo na minha mãe. E ele gritou lá de dente que ninguém entrava lá dentro na casa dele. Ninguém entra na minha casa, porque se entrar eu mato. Tudo aconteceu aqui nesta casa. Ali dentro estava o homem que mantinha a esposa e os dois filhos presos, sob ameaça de morte. Dois policiais pularam o muro e uma arrebentou o portão de entrada da casa. Inclusive, a parte aqui do portão ficou completamente destruída. Assim que os policiais entraram aqui, eles conseguiram conter o homem exatamente neste ponto. Foram apreendidos aqui duas facas e um canivete. E finalmente, as vítimas foram liberadas. Ele foi levado até a delegacia e foi preso por lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha, cárcere privado e também ameaça. Ele já tem passagens, já existem históricos de violência nessa casa? Esse indivíduo, ele possui passagem pelo artigo 157, que é roubo, e também possui histórico de uso de entorpecentes. Então, é um indivíduo que já é contumaz na prática de crimes. Dentro da casa, latinhas de cerveja e restos de cigarro próximo dos brinquedos da criança. Segundo a mãe da vítima, o casal já estava junto há pelo menos oito anos e essa não é a primeira vez que a mulher é agredida. Ela escondia de mim a pisa que ela levava, sabe? Às vezes ela chegava com hematomas no corpo e eu perguntava, minha filha, o que é isso, minha filha? Não, mas eu bati em tal lugar, lá desse jeito. Eu tive que chamar as pessoas que podiam resolver esse caso para mim, porque eu sozinha não podia resolver. Maria diz à nossa equipe que a família do autor veio até a casa dela exigindo que a vítima pagasse a fiança do homem. A família dele veio aqui dizendo que era para ela pagar a fiança do meliante lá, entendeu? E aí ela falou, pois ele vai poder ser lá, porque eu não vou pagar. A ação rápida da polícia evitou que uma tragédia acontecesse. Agora, a dona Maria, que antes vivia tranquilamente aqui, está mantendo a porta de casa fechada com medo das ameaças. A gente não confia, né? A gente não vai confiar no meliante daquele, né? Usuado de droga feito, né? Faz tudo de ruim e a gente fica com medo, né? A gente não vai confiar no meliante daquele, né? A gente não vai confiar no meliante daquele, né?